Atenção os servidores do Estado, atenção você que é servidor público estadual, essa matéria interessa pra você. O projeto de parcelamento do 13º salário que o governo do Estado enviou para a Assembleia Legislativa repercutiu entre os parlamentares. O que é esse projeto? O que é na verdade? É parcelamento? Não é parcelamento? Acompanhe agora na tela do Balanço Geral. O líder da bancada de oposição fez duras críticas ao projeto de lei do Executivo que autoriza parcelar o 13º salário dos servidores públicos estaduais pelo terceiro ano consecutivo. O governo, como dissemos, não se preparou, não se organizou, encontrou facilidade nos dois primeiros anos para aprovar essa matéria e acha que isso é a saída melhor para o Estado. E aí a gente sempre vem alertando, vem demonstrando e fazendo o contraponto. O servidor deveria receber o seu 13º sem a necessidade de ir no banco tomar o empréstimo. Outros deputados também disseram que não avaliam de forma positiva a proposta do governo. Ela está se transformando numa política de forçar o servidor público a pedir um empréstimo para ter garantido o seu 13º. Do contrário, só na justiça que ele vai ter garantido. Portanto, nós vamos votar contrário a essa política que está se tornando natural, forçar o funcionário público a pedir um empréstimo, que é o governo que paga de forma parcelada, é o governo, mas não está correto. Mais uma vez, o funcionalismo está pagando uma conta do descontrole, vamos dizer assim, do governo em relação às suas contas públicas. O líder do governo na Assembleia, deputado Francisco Gualberto, rebateu as críticas. Estão falseando informação, falando em parcelamento de déficit. Não tem parcelamento de déficit, a não ser que o servidor assim deseje. Se ele disser que não quer ir ao Banese presencialmente ou usando um aplicativo qualquer, e ele quiser receber parceladamente, aí sim é um direito dele, ele receberá. Mas o governo está garantindo o pagamento integralmente através da operação. 7h19, sobre esse assunto, esta semana ainda o secretário de Planejamento do Estado vai estar aqui para esclarecer exatamente o que é que vai ser votado hoje pela Assembleia Legislativa. Agora, tem uma notícia que eu já disse aqui que não é nada boa. Várias prefeituras do Estado vão também parcelar ou recorrer ao Banese, é para fazer parcelamento do 13º salário. Várias prefeituras do Estado de Sergipe. §§ §§